E no sábado o espetáculo continuou lá na Aldeia Cabana, o último dia de desfile das escolas de samba de Belém e a gente pôde ver um passeio pelo Pará na Avenida. O último dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém manteve a mesma energia dos primeiros quatro dias de carnaval oficial no sambódromo da Aldeia Cabana. A disputa pelo título levou para a passarela da Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, seis agremiações que animaram o público presente. Ai, maravilhoso! A gente mora aqui próximo e a gente tinha que vir com os nossos filhos para prestigiar o evento que é do lado de casa praticamente. Rancho é uma das escolas mais antigas de Belém. Rancho, boli-boli, quem são eles? Então é importante a gente celebrar todas essas escolas. O desfile foi aberto pelos piratas da Batucada, com um enredo em alusão ao jubileu de ouro da escola, 50 anos por mares nunca dantes navegados. A agremiação enfrentou contratempos, mas não perdeu a garra. Toda essa roupa está sendo posta hoje e agora, para vocês verem, para não ficarem reclamando depois que nós compramos roupa feita. Nós estamos fazendo a minha roupa no meio do desfile. É uma alegria maravilhosa, abençoado por Deus, minha Virgem de Nazaré, meus guias e protetores. Vamos para cima, quer dizer hoje, a cultura, muito obrigado! A Aldeia Cabana recebeu ainda o veterano Quem São Eles, que busca este ano chegar aos 21 títulos de campeão do Carnaval, com a reedição do enredo Preamar da Cultura do Pará. Com certeza, a gente está fazendo um trabalho com a convicção de que venha, né, esse ano, com muita força, garra. A noite teve ainda a bode-bode do Guamá, com o Júriê, a fantástica energia da Amazônia Parauara. Os acadêmicos da pedreira trouxeram para a avenida, na sombra da Samalmeira, o velho mundo em minha aldeia. O Rancho Não Posso Me Amorfinar celebrou seus 90 anos e 35 títulos. E o xodó da nega contou a história dos primeiros carnavais. A cada desfile, um misto de alegria, cultura e colorido mostram que o Carnaval de Belém se reinventa com a garra de quem ama o reinado de Momo. O Carnaval de Belém se melhora no Brasil, já foi o segundo melhor, mas precisamos melhorar mais ainda, para a gente calgar mais espaço. Muita emoção que não dá para comparar. Encontraram o grande amor, que o tempo não murchou, e nem a vida... Encontraram o grande amor, que o tempo não murchou, e nem a vida... Encontraram o grande amor, que o tempo não murchou, e nem a vida...